Estamos no final de dezembro. No Centro de Estudos Florestais, passamos este ano de 2016 com múltiplas atividades, comemorando os nossos 40 anos de existência. Queremos que o ano de 2017 seja um ano com boas condições para a investigação, que os nossos investigadores, especialmente os jovens, tenham condições de segurança e possam desenvolver os trabalhos com alegria, confiança e muito entusiasmo. A todos desejamos festas muito felizes e um ano de 2017 muito bom. Música 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 Legenda Adriana Zanotto